O que agrada Jesus em minha pequenina alma É ver que é o momento que lhes tem a minha pobreza É a cega esperança que tem em sua misericórdia O adquirecimento do meu Jesus Pão solime, sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito Exaldemos Amém 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 Amém